Oração de São Miguel Arcanjo Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um dia abençoado no canal Orações de Cura. Hoje trazemos uma poderosa oração dedicada a São Miguel Arcanjo, o grande protetor e defensor celeste. Inscreva-se no canal agora mesmo para receber nossas orações todos os dias. A sua inscrição também faz o YouTube mostrá-la a mais pessoas que podem estar precisando da Palavra de Deus. Neste momento, convido você a se preparar para invocarmos juntos a proteção e a força do glorioso São Miguel Arcanjo. Que esta oração preencha seu coração de coragem e determinação para enfrentar qualquer desafio. Antes de começarmos, peço que faça seu pedido em voz alta ou em pensamento. Em seguida, deixe nos comentários a palavra Amém, como um ato de fé na intercessão de São Miguel Arcanjo. Sua participação fortalece nossa comunidade de oração e inspira outros irmãos e irmãs. Agora vamos nos unir em oração, confiantes no poder de Deus e na intercessão de São Miguel Arcanjo. Oremos Poderoso Deus, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, implorando Tua proteção divina. Assim como guiastes os passos de Teus filhos no passado, pedimos que direcione os nossos passos neste dia que se inicia. Pai Celestial, em Tua infinita misericórdia, envia São Miguel Arcanjo para guardar nossa família, nossa casa e nosso ambiente de trabalho. Que Sua espada flamejante afaste todo o mal que possa nos ameaçar. Senhor, neste momento, peço que escutes o clamor do Teu filho e da Tua filha. Atenda aos pedidos feitos com fé e confiança. São Miguel Arcanjo, interceda por nós e apresente nossas súplicas ao trono do Altíssimo. Deus Todo-Poderoso, Tua Palavra nos assegura que mil cairão ao nosso lado e dez mil à nossa direita, mas não seremos atingidos. Que esta promessa se cumpra em nossas vidas, livrando-nos de todo ataque do mal. Pai amado, neste momento, oferecemos nossos pensamentos e todas as nossas obras. Que elas sejam segundo a Tua vontade e agradáveis aos Teus olhos. Concede-nos a graça de purificar nossa memória e o nosso coração. Amém. Querido irmão, querida irmã, tenha a certeza de que São Miguel Arcanjo está ao seu lado, pronto para protegê-lo e guiá-lo neste dia. Confie no poder da oração e na intercessão deste poderoso arcanjo. Lembre-se de que o Senhor caminha com você, derramando seu bálsamo de cura e levando sua luz para afastar todas as trevas ao seu redor. Enfrente este dia com coragem e fé, sabendo que está protegido pelo amor de Deus e pela força de São Miguel Arcanjo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e fazer seus pedidos nos comentários. Sua participação é muito importante para nós e para toda a comunidade do canal Orações de Cura. Que São Miguel Arcanjo interceda por você e que o Espírito Santo o guie em todos os momentos da sua vida. Fique na paz de Deus e tenha um dia abençoado e vitorioso.